Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva É com alegria que retomamos o nosso encontro semanal Agradecidos a ele por tudo que recebemos de amparo, de socorro De orientação durante a semana E convidando os nossos amigos novamente Juntos aqui estamos Bate Eduardo Eduardo Araújo e ele Carlos Alberto Ferreira, muita paz a todos os corações Estamos nos comprometendo juntos nessa reforma íntima em busca do êxito Por isso que nós estamos lendo com bastante vagar Sem pressa Degustando ali Para ver se a gente consegue buscar esse êxito Até interessante Miranda Algumas pessoas relatam que é difícil estudar a obra de Joana de Anjos E nós estamos indo aqui bem devagar Para mostrar o valor do trabalho desse espírito Desse espírito tão dedicado a Jesus Tão dedicado ao estudo da psicologia humana E que nos traz aí grandes ensinamentos na sua série psicológica Na área de humanas ela é versada em tudo Assistência social, sociologia Gente, quando você vai ler Joana é um tratado de sociologia E é um espírito que procura seguir o seu trabalho Fiel àquilo que Allan Kardec nos trouxe na codificação Pegando temas específicos Nesse caso a questão da área psicologia do ser humano É verdade E aquele ouvinte que acha que ainda fica muito difícil sozinho Pega o livro Vida Feliz São aproximadamente, se não me engano, 200 capítulos Onde trata de temas diferenciados Olha, esse livro Vida Feliz Ela fala de tudo que o ser humano precisa meditar Para desenvolver essa felicidade interior Mas vamos lá O Homem Integral, capítulo 4 O Homem em busca do êxito Conversando agora ainda De repente concluiremos Não sei Conflitos degenerativos da sociedade Ela mostrando toda essa nossa conduta ainda O nosso discurso vazio Nesses conflitos que nós enfrentamos E levantamos bandeiras que só agitam por fora Mas não transformam por dentro Vamos lá, Eduardo É o parágrafo 23º Então, seguindo aí o nosso texto Joana continua Estimulam a dissensão Porque os seus conflitos não os auxiliam a cooperar Entretanto, os motivam a competir Não podem trabalhar a favor Porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem Interessante a questão que ela traz aqui da competição É difícil seguir os parágrafos de Joana sem parar Não deixa, porque se a gente faz uma leitura rápida A gente passa por cima de muita coisa Ela fala da questão do competir Nós temos esse hábito de competir Muitas pessoas falam que é saudável competir Pode até ser saudável competir Quando o espírito que está competindo é um espírito fraterno Aí já não é mais competição, é cooperação É uma cooperação Mas você vai lá Você tem um jogo de futebol É uma competição Você tem que buscar a sua vitória Mas você não precisa ser inimigo do outro O jogo acabou Está tudo em paz Você vai assistir um jogo de futebol E aí é tão bonito quando você vê uma pessoa com a camisa de um time Outra pessoa com a camisa do outro Está ali brincando, se abraçando É uma competição diferente Que se torna uma cooperação Porque o objetivo ali é a alegria É o esporte Mas a gente tem essa Nós somos treinados A nossa sociedade nos treina A competição no pior sentido Você tem que ser o melhor Você tem que vencer E aí, para vencer o outro Muitas vezes você não vai medir esforços Olha, porque até essa Dita competição entre times Quando está voltado para a cooperação do lazer Da paz Da renovação de energia para a sociedade Não termina em tragédia Não Mas quando é competição por competição É tragédia É tragédia, é sofrimento E aí você vê que as nossas crianças Também são treinadas para esse tipo de coisa Você tem que ser o melhor Você vai competir para ganhar E o espírito já traz isso Às vezes brincando com o meu filho Em casa Eu fico observando como ele tem dificuldade Em lidar com a derrota Quando ele perde Ele quer sempre ganhar Ele precisa ganhar Então Eu e a mãe não ensinou isso a ele Ele já traz isso com ele Nossos filhos são espíritos Já diria ali o livro do Hermínio Corrêa de Miranda Os pais precisam estar atentos Eu sempre falo Meu filho, na vida A gente perde, a gente ganha Isso faz parte Tudo é aprendizado E aí ele fica tentando manobrar Enrolar a minha mãe Para ganhar Foi, tu está roubando, Heitor Aí ele Não, eu vi, Heitor Você pulou duas casas aí Que eu vi, tu fingiu Então quer dizer O espírito já traz isso Aquela coisa da competição Eu tenho que ganhar E os pais precisam estar atentos Carlos Alberto Com essa questão dos filhos aí Mas infelizmente Às vezes a própria escola Sem querer estimula Estimula Os adultos estimulam E aí a criança que já traz a tendência Se torna aquele adulto competidor Que vai para dentro de uma empresa Que vai para dentro da casa espírita Competir com outro Quando na verdade A Miranda falou a palavra-chave O certo seria cooperação Cooperação E você chega perto do microfone Carlos Alberto Você está igual Maria de Fátima Miranda Não, está bom Vamos lá Ele fala por telepatia Deixa eu lembrar aqui de uma coisa Até com relação à educação É a minha educação O aprendizado meu Agora Eu falo para os meus filhos Você Não tem que ser o melhor Você tem que dar o seu melhor Isso é diferente Doutor Bezerra de Menezes Ele nos diz Que não sejamos os melhores Mas que possamos dar o melhor de nós Isso é que é importante Dentro das tuas possibilidades De você dar o seu melhor Naquilo que você está empreendendo fazer Entendeu? Ou com relação a tudo Com relação a competição Me lembro Foi postado algum Um tempo aí Há pouco tempo Uma maratona E que o Keniano Vinha na frente Vinha Ganhar Ganhar a maratona E vinha um outro Não me lembro Qual o país Do outro Vinha em segundo lugar E o Keniano Tomou o caminho errado Da chegada E o que vinha em segundo lugar É Avisou a ele Para que ele tomasse O caminho certo Meu Deus E ele veio Bom Ele podia ter ganho a corrida Estava em segundo lugar Já que o outro Entrou no caminho errado E ia ser desclassificado Mas ele retorna O Keniano Para o caminho certo E o Keniano Ganha a corrida E ele fica em segundo lugar E perguntaram a ele Ele não teve vontade De ganhar a corrida Por que ele fez aquilo? Ele falou Não Minha mãe estava assistindo A corrida Então O que eu ia dizer Para minha mãe depois? A honestidade Isso é um rapa e mãe Entendeu? Então Não Não foi isso Que ela me ensinou Ela ia me cobrar Entendeu? Se eu não fizesse o certo Olha só Então Ele foi honesto Com o outro Ele não se sentiria bem Vencendo uma corrida Porque o outro Foi desatento É O outro não foi incapacitado Foi incapacitado Foi desatento Então Ele trouxe o outro Para o caminho certo Ele se sentiu melhor assim Ele foi o verdadeiro vencedor Ele venceu ele mesmo Entendeu? Aí é que eu falo Eu falo Eu falo mesmo Mas filho Filho Às vezes Você está competindo Em alguma coisa Você vai fazer um concurso Você vai fazer uma prova Para um trabalho Você vai fazer Você ali Você vai dar sempre o seu melhor O melhor que você pode dar Em benefício daquele trabalho Em benefício daquele Daquela competição Em benefício daquilo Mas ser o melhor É apenas uma consequência Né? E muitas vezes O melhor É aquele Que é o menos egoísta O melhor É aquele que é o menos orgulhoso Menos invejoso Entendeu? O melhor é aquele Que consegue vencer A si mesmo É Porque o melhor por fora Vai ser sempre transitório Sempre aparecerá alguém Mais capacitado Então aquele que apresenta O melhor de si Este é o verdadeiro melhor Né? Porque ele está sendo melhor Do que ele mesmo foi ontem Eu mostro Eu gosto de conversar Com o Gabriel E às vezes eu falo assim Filho A gente tem que aprender Com as derrotas também A gente Não vai vencer todas Mas será o momento Que nós vamos perder E a gente tem que aprender A saber e respeitar Quando nós aprendemos Porque ali tem um aprendizado Em cada derrota Tem um aprendizado E a vida vai te ensinar isso Tá? Porque a vida nos ensina Nesse trabalho Então Procurar sempre Dar o seu melhor Em tudo que a gente faz É a dedicação com o amor Né? É aquela abnegação Quando você renuncia Muitas coisas É benefício De um trabalho Num bem De benefício Do outro Entendeu? Então tudo isso É você dar O que você tem de melhor Dentro daquilo Que você está se dedicando A fazer É isso aí Vamos continuar Mais um parágrafo Dois Eu acho que dá pra Continua aqui a Joana Dizendo o seguinte Em razão da insegurança Pessoal Desconfiam dos sentimentos Alheios E provocam distúrbios Que se originam Em suspeitas Injustificáveis A soldo Do prazer mórbido Que os acenala O conflito íntimo É matriz cancerígena No organismo humano Em constante ameaça Ao grupo social Cabe ao homem Em conflito Revestir-se De coragem Resolvendo-se Pelo trabalho De identificação Das possibilidades Que dispõem Ora soterradas Nos porões Da personalidade Assustada Sentindo-se Incapaz De enfrentar-se A busca De alguém Capacitado E apontar-lhe O rumo E ajudá-lo A percorrê-lo É tão urgente Quão indispensável Inúmeras terapias Estão ao seu alcance Entre os técnicos Da área especializada Assim como As da psicologia Transpessoal Apresentando-lhe A intercorrência De fatores Paranormais E da psicologia Espírita Aclarando-o Com as luzes Defluentes Dos fenômenos Obsessivos Geradores Dos problemas Degenerativos No indivíduo E na sociedade E aí Miranda Pois é Então aqui Ela já está Falando de coisas Que são inerentes A cada um de nós Não é Olha Em razão Da insegurança Pessoal Qual de nós Ainda não traz Insegurança pessoal Porque De nós mesmos Só temos o livre-arbítrio A nos oferecer Quando bem utilizado Vai chegar Num porto seguro Quando Utilizado De forma leviana Continuamos Com a situação Bem caótica Então Em razão Dessa insegurança Pessoal Desconfiam Dos sentimentos Alheios Por que Que nós Desconfiamos Dos sentimentos Alheios Porque nunca Fomos verdadeiramente Honestos Com os outros Lá atrás Nós somos Herdeiros De nós mesmos Então se ontem Armávamos Arapuca É natural Que hoje Tenhamos essa agilidade De raciocinar Que o outro Pode estar agindo Conosco Então tudo isso É um caldo próprio De cada ser humano Que está agora Na terra Mas precisamos Pegar esse caldo Fazer uma Coagem dele Não é E esse bagaço Mórbido Deixá-lo Para adubo Sabe De experiências Que precisam ser Trabalhadas A nível de vigilância E filtrarmos O melhor Olha Hoje em dia Às vezes acontecem Situações Que fica tão evidente Que o outro Não está agindo De uma forma ideal E aquilo Se a gente se focar Nos inquieta Então imediatamente Vem o evangelho Se o outro Estiver nesse nível De situação Vamos orar por ele Porque não vai sair Boa coisa dali Agora eu não posso mais Me permitir contaminar Por algo Que eu já estou tentando Estirpar em mim Porque essa deformação moral Que o outro carrega Eu também carrego E se eu for a cara do outro Eu não vou vencer A minha É isso que Paulo Nos convida ao bom combate Quando Paulo Identificou A situação De Tiago E ele viu Que aquela atitude De Tiago Lembrava o farisaísmo Judaico Ele disse Não aquilo Mas ficou vigilante Para não embarcar Num conflito Que ia denegrir Mais ainda A instituição Do caminho Não foi fácil Para Paulo Para nós Também não é fácil Então Essa situação De desconfiar Do outro Do sentimento Do outro Se a gente Colocar lenha Vai tirar O nosso equilíbrio E vai desencadear Distúrbios Que vão nos levar A situações Bem graves E no final A gente vai observar Que tudo por nada Observemos hoje Os momentos de litígio Que tivemos ontem Com determinados companheiros Onde nos levou A marcas dolorosas Só isso Fica o ouro Da experiência Não para continuar Nos tatuando de dor Mas para evitar dor Em nós e no outro Se o outro Já está fazendo Essa reflexão Ele também está Se libertando Se ele não está Busquemos nós Nos libertar Porque não teremos paz Enquanto não Auxiliarmos o outro É nisso que nós Vamos observar Que os nossos Benfeitores hoje São as nossas Vítimas de ontem Que não se permitiram Marcar pelo mal Que lhes impusemos E transcenderam E hoje Fortalecidos Vêm nos alavancar Nessa fé Que em nós Ainda é vacilante Mas ela vai se fortificar Nós temos até Meia noite de hoje Para desenvolvermos Um pontinho Que seja Nesse esforço De conscientização De superação Do mal Em nós Amanhã Vai ser o galardão Da vitória Se Deus nos permitir Estar na carne Trabalhar mais isso E se estivermos E se estivermos desencarnados Que os nossos Últimos impulsos Tinham sido Nesse objetivo Nos conhecer Nos superar E nos vencer Eu me lembrei aqui De uma coisa Miranda Quando tu estava falando Que há pessoas Que tem maldade em tudo Às vezes fala assim Mas você não tem maldade Você não vê maldade Nas coisas Né? Então agora Você estava falando Eu estava assim Refetindo sobre isso Que as pessoas Já trazem isso É a nossa herança Então ela vê a maldade Aquilo é Parece que vem Para o consciente Coloca como se fosse Cuidado É o zelo É verdade Aí ela diz assim Não Você é muito ingênuo Você é muito ingênuo Você não vê maldade em nada Você não vê Aí eu digo Então aquela pessoa Ela já está Ela já vem com aquela Aquelas aquisições Do passado Sim Porque foi onde Nós nos habilitamos Eu digo isso Por mim mesmo Entendeu? Porque olha Ô mentezinha fértil Ô mentezinha fértil Só Jesus Para me frear Entendeu? Se nós dermos asa Assim Olha E aí mediunidade Então Por conta disso A necessidade Da vigilância Estudando o livro Dos médiuns E conhecendo Essa interdependência Que nós trazemos Porque Nos alimentamos Um com o psiquismo Do outro E nos influenciamos Não é? Uns aos outros Aí Essa necessidade De estudar mediunidade Porque se eu já tenho Essa herança do passado Onde a minha habilidade Intelectual Foi colocada A serviço do mal E eu não tenho dúvida Disso Não tenho dúvida A minha habilidade Intelectual No passado Ela esteve A serviço do mal Na terra Teve Dominar Subjulgar Impor Entendeu? Onde eu passei Por isso que a gente Não tem o direito Agora de julgar ninguém Não temos Não temos Não temos Eu digo Olha Eu abusei No islamismo No judaísmo No cristianismo E agora Tenho que buscar Sabe? Me doutrinar Amo animais Mas eu não deixei De amar pessoas Então quando nós Vemos coisas Muito dolorosas Acontecendo com os animais Aí eu falo Para alguns Vamos devagar Vamos orar Vamos socorrer o bichinho E vamos orar Pelo malfeitor Do bichinho Porque nós Somos os malfeitores Os malfeitores De ontem Entendeu? Miranda Quer dizer que eu fiz isso Nós fizemos isso E pior Nós fizemos muito mais Não quero nem saber Como é que a gente fez Já fiquemos felizes Porque já não nos comprazemos E hoje Temos recursos De minimizar o impacto Do mal Que os outros Estão fazendo Mas quando socorremos Bichinho É porque somos melhores Do que eles não É porque estamos Corrigindo em nós O que ensinamos eles A fazer de errado ontem Porque tem muita mente Atroz do mal Que ainda pode ter sido Nosso discípulo De maldade ontem E isso é realidade Entendeu? Mas a luz do Cristo A luz do Evangelho Isso é despertamento Desperte e seja feliz Sem a âncora do Evangelho Não poderíamos fazer Essa catarse Não poderíamos fazer Essa reflexão Porque seria neurótico E o Evangelho Não é para nos neurotizar É para nos libertar Mas não vamos nos libertar De algo que a gente Não admite que tem Então admitimos Que temos Identificamos os pontos Vulneráveis E pedimos a Jesus Me dai força Então toda vez Que eu vejo alguém Brutalizando um ser Eu fico muito sofrida Mas eu já lembro De orar por aquele ser Que está brutalizando Porque ele vai estar No meu lugar amanhã Sentindo a dor E algemado Porque às vezes Não pode nem fazer muito É verdade Joana diz aqui Para a gente buscar As terapias especializadas E ela exalta O valor da psicologia espírita E alguns psicólogos Ouvindo isso Podem ficar horrorizados A Joana está querendo Propor uma nova psicologia Não é interesse Da doutrina espírita Que nas academias Nas universidades Você institua lá Psicologia espírita Não é isso que ela está falando Mas ela fala Das consequências Dos ensinos Que os espíritos Nos trazem Que vai interferir Positivamente Na área da psicologia Humana Se nós conseguirmos Pegar o evangelho Do Cristo E aplicarmos A nossa vida Isso é psicologia Nós estaremos Trabalhando O nosso psiquismo Ao encontro Da paz Ao encontro Do bem estar Da saúde Não só da saúde Física Mas a saúde mental E espiritual Então a psicologia espírita É os ensinamentos Que a doutrina espírita Traz E que com certeza Nos auxiliam No campo Sobretudo da esfera Emocional E do equilíbrio mental Que é o objetivo De todos nós Superar Os medos As depressões Os pânicos As fobias E isso a doutrina espírita Com certeza Pode nos auxiliar E aí Carlos Dois minutinhos Eu te digo E o que será O que seria De nós Sem o evangelho Do Cristo Eu acho Que não só Na psicologia Mas eu acho Que em todos Os setores Da vida De profissionais Eu acho Nosso psiquismo Ajustado no amor Do Cristo Verdade Não tem como Você fazer alguma coisa Se não esteja Dentro Do seu evangelho E tem um detalhe A psicologia Que ela nos convida Não é para que Vençamos no mundo Como terapeutas Do mundo Aquele que é Terapeuta no mundo E conhece Joana Pode fazer muito Em nome do Cristo Pode Mas essa Essa terapia Que ela vem nos ensinar É para que cada um Cuide de si mesmo E harmonizando Se não venha É sobrecarregar O rebanho do Cristo Verdade Bom Estamos chegando É o final Maria de Fátima Miranda Olha Uma boa semana Muita paz Alegria Coragem E gratidão A Deus Que Deus nos abençoe Que a gente reflita Sobre tudo Que foi falado Aqui em mais um programa E buscamos Com toda sinceridade Toda humildade Tentar ser um pouquinho melhor Não é Carlos Alberto? Isso mesmo E muita paz No coração de todos Que assim seja A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E aí